Música Inicialmente, cumprimento e presto as homenagens de estilo ao Excelentíssimo Presidente da Mãe Diretora da Faculdade de Processo, Sr. Professor Doutor Jacir Fernandes de Araújo, e à Excelentíssima Diretora, professora Claudine Fernandes de Araújo. Tivemos de enfrentar uma dura trilha de cinco anos. Eram vários iniciais e doces devaneiros, muitas vezes sufocados pelo trânsito do dia a dia, pelas intermináveis semanas de provas, pelos incontáveis trabalhos, pelas leituras noturnas, pelos congerados sites, pelas petições, das práticas jurídicas, pela mamografia, pela preocupação com o exame de ordem. E claro, não podia me esquecer, pelos preparativos para esta colação. Obrigada. Juro acreditar no direito, juro confiar na paz, como resultado final da justiça. Servir a todo ser humano, sem distinção de classe social ou poder aquisitivo. Juro utilizar-me do exercício da profissão de advogado, dos princípios éticos e morais, sobre os quais se fundamentam as leis e a justiça. Juro respeitar e proteger a Constituição da República, dar pelos direitos sociais individuais, zelar pela segurança, pela verdade e pela justiça. E acima de tudo, juro defender a liberdade, pois sem ela não há direito de sobreviver. Justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Assim como mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.